Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo de Call of Duty Ghosts E hoje estou-vos aqui a trazer um glitch muito fixe mesmo, que vai fazer com que vocês consigam jogar com aquela arma de DLC A DLC que ainda só se viu para Xbox, eu vou-vos mostrar aqui, só dá para jogar em Private Match, como é óbvio, não dá no multiplayer normal É muito simples, vocês têm que vir a Private Match, têm que vir aqui a... podem ter o modo que quiserem e tudo mais Mas vocês veem aqui Options, Gameplay Options, e vão restringir todas as Assault Rifles, tem que ser uma a uma, vocês não podem ficar aqui e carregar quadrado Vocês têm que bloquear uma a uma, bloqueiam todas as armas, as secundárias, a mesma coisa, e já está Além disso, vocês têm que meter bots, eu estou aqui também com o GM, com o Gabriel e com o Rafa E é isto, vamos seguir aqui o jogo Vocês escolhem a vossa classe sem nada E é só procurar os bots que estão com aquela arma E é só procurar que o jogo comece Acho que o GM foi verificar se eles estão todos com arma E já não vai trazer novidades Então, GM Eu estou com as armas, eu estou com as armas E agora vocês podem simplesmente jogar E já morri, ainda não consegui apanhar arma Já estão a ver ali a arma no vivo Se vocês quiserem que eles joguem também com a arma como se fosse uma Sniper, vocês têm que meter os bots em normal Foi aí com o Rafa que me disse Eu estou sem perks, sem nada, meu Nada Meu, não consigo apanhar a arma Não acredito Eu queria mais um metralhador Ok, já está me derrubando Meu, o bot está ali acampado em cima da carrinha, não consegui apanhar a arma ainda Bora Rafa, matei um gajo para mim Já estou? Ok, até lá Obrigado E é Sniper, exatamente Não, é Sniper Já é Vocês já estão a ver aqui a Maverick como Sniper Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aí, a Sult Rifle Aqui, está aqui a Sult Rifle também Não, o Iron Sight desta arma é mesmo fixe Olha, eu venho Já matar aqui este gajo, é muito simples, é só fazer isto e podem ver aí como é que a arma está Matar este gajo São minhas fotos, jogam com a arma sem attachment E é só ir jogando, vocês podem ver se gostam da arma ou não Não, a TV do Blast Shield E não precisam ter comprado a DLC, nem a Season Pass, nem nada É só simplesmente fazer isto que eu vos digo Olha, porque está um gajo que não está azul na nossa equipe? É o Gabriel Ah, o Gabriel, o Gabriel É o Gabriel E eu morro de monta-meu E eu morro de monta-meu Fá que nascer atrás Bora Esta arma parece estar muito forte E forte E forte E ai, pessoal Espera-me E ai, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Agradeço também ao GMO, ao Gabriel e ao Rafa por terem estado aqui Quando eles os me ensinaram a fazer isto Se gostaram deixem um gostei, comentem e dizem o que acharam Fiquem bem Até a próxima